E quando foi pra esquerda, achou esse gol aí, achou não né, criou esse gol pra equipe do Cruzeiro, que foi importantíssimo. E dá o Pessolano, o melhor treinador do futebol brasileiro na temporada, porque tá entregando muito com bem menos. Quem quiser discutir, pode até me discutir, me procura aí nas redes sociais e tal, arroba Thiago Fernandes, pode xingar lá. Tiago Fernandes. Arroba Everton Futebol, Everton com H, mas não tem comparação. Ai, é uma abacotocida. Se fosse treinador do Grêmio, fazendo a mesma campanha, tava todo mundo aqui querendo estátua do cara. Mas como é o Pessolano, tá aqui e tal, a turma fica sem jeito de falar, exatamente porque vão taxá-lo de passador de pano, puxa saco, baba ovo. E não é. O melhor trabalho do futebol brasileiro na temporada, pra mim, é o do Pessolano, que entrega muito com sobra, com menos. E ele fala aqui no Donos da Bola. O Bom de Bruno, que vinha já preparado fisicamente, ele tá muito bem. Tem...